Olá pessoal do 100% Motor, eu sou o Renato da empresa Auto Center 4 rodas. No centro de São Bernardo, hoje eu vim falar um pouco dos produtos da Autoplast. Esse veículo chegou com uma deficiência de marcha lenta bem irregular, uma reclamação do nosso cliente de consumo de combustível alto e um barulho, um ruído fora do normal no carro, que é devido ao acúmulo de sujeira do carvão na cabeça do pistão. Bom, esse carro está apresentando um problema de carbonização interna dentro da câmara de combustão, na cabeça do pistão acumulada, nas válvulas, cabeça de válvula. Então, vamos entrar com esse produto no qual vai fazer uma limpeza com o carro funcionando. Na verdade, esse produto entra pela tomada de vácuo do veículo, da saída de vácuo da tampa de válvula. Ele entra pelo TBI e queima junto com o combustível do carro. Conforme o carro funciona, esse carvão vai sendo dissolvido pelo produto e vai sendo queimado pela exaustão pelos gases. Vocês vão ver os vídeos, tem os vídeos que serão feitos, vão estar anexados juntos e o resultado final do nosso produto e do serviço efetuado. Motor na devida temperatura, equipamento instalado. Notamos que o vácuo do motor está bem abaixo da medida específica, devido à sujeira, a crosta na cabeça de válvula. Depois de efetuado o serviço, notaremos que ele vai lá para o normal, que é 20 ou um pouco acima dos 20. Vamos fazer a dosagem do produto. Vamos fazer a dosagem do produto. Após efetuado a etapa do produto entrando no motor e queimando junto, pegamos o carro, botamos em teste, aproveitamos que tem a rodovia aqui perto, estiquei o carro, parava, esticava, deixava o giro subir. E porque aí acaba de queimar o produto mesmo, né? E já notamos um desempenho do carro muito melhor. Inclusive o barulho que já tinha aqui no cabeçote daquela crosta que ficava já sumiu no carro. O carro já melhorou muito do que estava.